ALEX SILVA O auxílio emergencial, a volta do auxílio emergencial está sendo debatido, está acontecendo diversas reuniões, mas não foi aprovado ainda. Hoje é domingo, dia 13 de fevereiro, até esse momento nada foi definido com o auxílio emergencial, então não adianta se você ver ou ouvir alguém por aí comentando, falando, colocando aquelas manchetes bonitas. Aprovado R$ 600,00, de volta auxílio emergencial, os pagamentos começam em fevereiro, milhares de famílias irão receber auxílio emergencial. Tudo mentira, gente. Não passa de uma maldade, uma tremenda sacanagem. Não existe. A gente está aqui todo dia lutando para que volte a pagar o auxílio emergencial, mas não foi aprovado. O dia que for aprovado, a gente vai colocar uma manchete lá, oficial, aprovado o retorno, a prorrogação do auxílio emergencial, mas até lá, não coma corda, não vá na onda. Tem muita gente que nos pergunta, Alex, é verdade que o auxílio emergencial de R$ 600,00 já foi aprovado? Outros inscritos dizem, Alex, é verdade que já vão liberar agora, nesse mês de fevereiro, o auxílio emergencial que já foi aprovado? Que já foi aprovado? Que história é essa? Onde você viu isso? Não existe, gente. Pelo amor de Deus. É um projeto que está para ser aprovado, mas ainda não foi aprovado. Se você quer ir na onda de alguns sites, jornais, canais, que estão espalhando fake news, porque isso é uma verdadeira fake news, falar que o auxílio emergencial de R$ 600,00 já foi aprovado, isso é uma mentira, uma tremenda mentira. Eu nunca vou trazer uma informação como essa. Todo dia, você que é o nosso amigo, nosso inscrito, já sabe que a gente está aqui na luta para que o auxílio emergencial volte a ser pago. Ainda não foi aprovado. Há conversas, há diálogos, há reuniões, mas pelo amor de Deus, parem. De ir na onda de pessoas, pessoas, não dá nem para dizer que não, são mensageiros no mal, usando aí, trazendo informações, dizendo que o auxílio emergencial já foi aprovado. Que mentira, que maldade. Pessoas simples, humildes, e ainda, por incrível que pareça, ficam dando crédito, acreditando nessas pessoas, nem poupe. O governo, quando oficializar a volta do auxílio emergencial, a primeira coisa que vai acontecer, isso vai ter uma live, vai ter uma transmissão em rede nacional, vai ter aí uma divulgação maciça. Estamos acompanhando que isso aconteça, mas não aconteceu ainda, tá? Vou falar mais sobre isso. Hoje é domingo, muitos beneficiários estão perguntando, Alex, aquele empréstimo de 3 mil e de 15 mil reais, estava previsto para janeiro, e aí jogaram para fevereiro, e até agora nada. Quanto é que vai ser iniciado essas liberações? Vocês sabem que existe bilhões de reais, cerca de 3 bilhões de reais, que o governo quer liberar para incentivar a esquentar a economia. E isso vai servir de empréstimo, via Caixa Tem, pessoas negativadas, com nome sujo no SPC e no Serasa, que sempre pagavam suas contas em dia. Mas depois da pandemia, nesses últimos dois anos, lamentavelmente perderam a fonte e deixaram de pagar os seus compromissos, de honrar os seus compromissos. Resultado, o governo pensando nessa categoria, nessas pessoas que pagavam até então de suas contas em dia, mas devido à pandemia, perderam emprego, perderam fontes, e aí o governo quer ajudar essas pessoas, liberando empréstimos de até 15 mil reais. Quando é que vai ser liberado isso, Alex? Bora trazer os detalhes? E os pagamentos, hein, que já foram antecipados do Auxílio Brasil? Gente do céu! Tantas famílias já estão com os valores liberados nas contas. Os pagamentos só vão começar amanhã, segunda-feira, mas deu uma louca nesse governo agora de antecipar tudo. E antecipou o pagamento do Auxílio Brasil com o final do NISERO, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e 2. Esses benefícios foram antecipados. Muita gente já está com dinheiro na conta desde ontem, sábado, dia 12 de fevereiro. Alex, isso é bom? Isso é ótimo. Que Deus abençoe e continue assim antecipando. Vai ser muito bom. O Vale Gás, que iria sair no mês de março, foi antecipado também para esse mês de fevereiro. Por que antecipação? Nossa, que mudança foi essa? Será que se deve às cobranças dos aliados, da base de aliados, dos deputados, senadores, que apoiam o presidente? Presidente, bora antecipar, bora liberar. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Bora trazer os detalhes, né? Como é que você está, hein? Tudo bem com você? Como é que está a sua família? Está bem? Quero desejar um dia especial, um dia abençoado, que dê tudo certo para você e para toda a sua família. Que o Santo Espírito, que o Espírito Santo esteja na sua casa, no seu lar, levando maravilhas. Que a santa paz, que a paz do nosso maior, a paz do nosso Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, esteja no seu lar, na sua casa, abençoando toda a sua família. Que as setas do inimigo batam em retirada, caiam por terra. Que os seus sonhos, que Deus possa concedê-los, cada um deles, onde pisares, que sejam terras frutíferas. Que você consiga realizar, sim, com as bênçãos do nosso Salvador, todos os seus sonhos. Apesar das dificuldades, das incertezas, apesar dessas guerras, dessas perseguições, do desemprego, tantas coisas ruins que estamos vendo nesses últimos tempos. Apesar de tudo isso, temos um Pai, um Pai maravilhoso, nosso Deus, que nos ama, que ama você de tal forma, de tal maneira, que Deus, seu Filho, um ingênito, Jesus Cristo de Nazaré, por você. Ele foi humilhado, cuspido, ele passou por tudo aquilo que a gente viu. Quantas humilhações, quantas chicotadas, mas ele fez isso por amor a você. O sangue foi pago, e muito bem pago. Que Deus esteja com você, que o Espírito Santo esteja operando maravilhas. Alex, está tão difícil, às vezes deve dar um chute no balde e jogar para cima e desistir de tudo. Não desista, Deus não desiste de você. Deus é fiel, Deus é imutável. O mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus, Deus não muda. Dependa de Deus em tudo. Dependa de Deus em tudo. O livro de Salmo diz, nunca vi tanta atualização. O livro de Salmo 37, versos 25, diz que já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo, nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Salmo 37, versos 25. Espere sempre no Senhor. Deus tem muito mais para oferecer para você. Está difícil, eu sei que está difícil, não está bom para... A coisa não está boa para ninguém, está muito difícil. Muitas injustiças, muita... A gente acompanha a nossa vida, as pessoas só querem saber disso aqui, perder o amor ao próximo, uma correria desenfreada atrás de fazer terminar um curso, de estudar, é passando por cima de tudo e de todos para conseguir ter a realização do seu sonho. E Deus só quer um pouco do seu tempo. A coisa mais simples que Deus nos coloca é para que a gente seja mensageiro dele aqui nessa terra. Mensageiro das boas ações, de ajudar o próximo, de beneficiar as pessoas que estão próximas a gente. Nem sempre a gente tem o que dar, mas pelo que a gente tem, a gente sempre ajuda o próximo, da nossa forma, seja com o alimento, seja com a palavra, seja com o que for, mas sempre a gente está lá para querer ajudar. Às vezes a gente não tem nem o que comer, não tem pessoas que batem a nossa porta atrás de alguma coisa. Quando a gente para para observar, tem gente pior do que a gente, tem gente pior do que você. O Alex está tão difícil para mim, tem, eu sei, diz que está muito difícil, mas tem gente pior ainda. Que Deus tenha misericórdia. Eu sempre digo, eu não peço riqueza, eu procuro sempre, peço a Deus força e fé. Força e fé. Força para continuar essa batalha e principalmente fé para não desistir da situação, dos problemas que estão chegando. Você pode parar, todo dia a gente mata o leão, todo dia a gente vence um problema, todo dia a gente ultrapassa um obstáculo e Deus está conosco. Não é que a gente merece. Pelas misericórdia do Senhor, Deus está conosco, nos ajudando e vai continuar fazendo isso. Porque tudo tem um tempo e esse tempo está chegando ao fim. Tudo que a gente está vivenciando são os últimos tempos. Ô Alex, isso faz tempo que eu vejo, mas agora é diferente, gente. Você já parou para pensar a situação dessa pandemia? Já há dois anos começou com a Covid, agora está com essa tal de ômico, agora tem uma tal de H3N2. Esses rumores de guerras que estão acontecendo na Rússia, na Ucrânia, com a participação da China. Lembre-se, Exército Vermelho, o maior exército do Norte. Apocalipse fala sobre isso. O maior exército, um grande exército vermelho. Exército vermelho pode ser China, pode ser Rússia. Pode ser, pode acontecer, pode, mas observe, para, entenda. Eu não quero comprometer nenhuma república, mas eu digo, pode observar o que está acontecendo à sua volta. Tanta fome, desemprego. As pessoas, em vez de estar ajudando a população, estão procurando briga. Está acontecendo agora ali no leste europeu, naquela parte da Ásia, entre Rússia e Ucrânia. Vários aliados, como os Estados Unidos, estão enviando homens, tropas para poder ajudar. Outros conflitos estão para acontecer. Tudo isso é por acaso. Não, a própria palavra de Deus dizia isso, que nos últimos tempos iriam se multiplicar tantos problemas. E a gente vê hoje o amor esfriando cada vez mais. As guerras estão aí prestes a acontecer. Tenha misericórdia, Senhor. Misericórdia. Aí vem uma pergunta, você está preparado? Ninguém está preparado. Mas a gente procura estar na presença do Senhor. Por isso que eu digo, procure ter fé e peça a Deus força. Força para você conseguir ultrapassar tudo isso. Porque tudo, 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 tudo isso que a gente está vendo é passageiro. Menos uma coisa, a palavra de Deus. Aí não. Vai chegar uma época que Ele vai nos levar, chamar pelo nosso nome. Vai nos levar. Ele subiu para preparar moradas para os seus, para os seus filhos. Somos nós. Mas a gente precisa ter temor e procurar respeitar. O Alex, não somos santos. Procuramos nos santificar diariamente. Às vezes a gente erra. E como a gente erra? Somos pecadores. Nós procuramos evitar o erro. Lembra daquilo que aconteceu quando eles iriam jogar pedra em Maria? E Jesus Cristo joga a primeira pedra que não tem pecado? Todos pecaram e até hoje pecam. E como pecam? Somos pecadores. Nós temos que nos arrepender. E Deus sempre nos dá chance. Quando nos dá chance? Agora. Se você está me ouvindo nesse momento, você está vivo. Deus está dando mais uma chance, mais uma oportunidade para você corrigir suas falhas. Procurar colocar a coisa no eixo, sua vida na linha. Procurar fazer a coisa certa. Essa vida, o que a gente observa é que nos envolve tanto com a correria desse dia a dia. E não sobra nem tempo, às vezes, para a gente nem orar, para rezar. O que é isso? O que está acontecendo com o mundo? Pare. Dê um tempo. Não adianta não. Correr demais. Você corre como se tivesse a própria palavra de Deus. Como se a gente estivesse correndo atrás de um vento. Nunca a gente vai alcançar. Dê tempo a Deus. Procure estar em harmonia e comunhão com o Senhor. Tudo nessa vida é passageiro. Mas lembre-se, um dia na casa de Deus equivale a mais de mil anos. Olha só, um dia esteja em harmonia e comunhão com a sua família. Ore mais, reze mais, peça a Deus. Senhor, esteja mais na minha casa. Não dá mais uma chance. Me perdoe pelos meus pecados. Como eu me arrependo das coisas erradas que eu fiz nessa vida. Comece a pensar assim. Pedindo força, tendo fé em Deus sempre. Nunca desista de Deus, porque Deus não desiste de você. Que Deus te abençoe de uma forma especial, tá? Fica com essa palavra. Deus quer o melhor pra você. Deus quer dar mais uma oportunidade. Deus está dando. Alex, isso quer dizer que o auxílio emergencial não foi aprovado ainda. E por que tanta gente fica espalhando por aí que já foi aprovado? Pois é, você acredita no que você quiser. Está aí. Os canais, os sites, os jornais. Tem muita gente que fala o que quer. Eu trago todo dia aqui porque eu tenho responsabilidade. Eu cumpro todos os requisitos. Eu procuro as informações oficiais do governo. Então, auxílio emergencial. A gente deseja que seja aprovado, mas não foi aprovado. E tem um montão de gente espalhando, dizendo que já foi aprovado. Mentira. Mentira. E pior que tem gente que acredita nisso. Pelo amor de Deus. Gente, não foi aprovado ainda. A gente deseja que isso aconteça. Olha aqui o que a gente está esperando que aconteça. Por isso que estamos com essas campanhas. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Desejamos que isso aconteça. Essa campanha aqui, essa sim. Hashtag queremos auxílio emergencial em 2022. Queremos que o auxílio volte. Tudo junto. Coloca aí. Hashtag queremos auxílio emergencial em 2022. Se você quer que isso aconteça. São mais de 20 milhões que estão sem nada. Pessoas que ficaram sem auxílio Brasil. Pessoas que estão sem nada. Desempregadas. Por isso que eu digo. Hashtag queremos auxílio emergencial em 2022. Não foi aprovado. Não foi aprovado ainda. Desejamos que seja aprovado. Tá? Outras campanhas. Aqui. Hashtag quero 10 terceiros do auxílio Brasil no meu estado. A partir de amanhã, o governo de Pernambuco vai pagar 150 reais aos beneficiários do auxílio Brasil. Em dezembro, o governo do estado da Paraíba pagou aos beneficiários do auxílio Brasil. Por que que só Pernambuco e Paraíba pagam? E os outros estados? Você que mora em outras regiões aí, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará. Por que que o seu governador também não faz isso? Paga aí o 10 terceiro do auxílio Brasil. Por que que só espera ajuda federal? Por isso que essa é a nossa campanha. Se você quer receber 10 terceiro, então você tem que fazer isso. Compartilha nosso vídeo. Marca teu governador, teu vice-governador, teu grupo do WhatsApp, linha do tempo. Quer desejar? Então vamos viralizar esse vídeo. Hashtag quero 10 terceiro do auxílio Brasil no meu estado. Ou então, hashtag quero abono natalino do auxílio Brasil. Tudo junto. Hashtag quero abono natalino do auxílio Brasil. Para você fazer a sua parte. Eu estou fazendo a minha parte. Temos que fazer a nossa parte, que é cobrar sim das autoridades. É uma decisão que cabe ao presidente Bolsonaro a volta do auxílio emergencial. Mas ainda não foi aprovado. Todos os que fazem oposição ao governo quer isso. Quer que traga de volta. E agora pegou um apoio da própria base de aliados. São vários parlamentares, vários aliados do presidente Bolsonaro que estão pedindo. Traga de volta o auxílio emergencial, presidente. Então cabe a ele decidir isso, tá gente? Então não foi aprovado ainda, mas a gente deseja que seja aprovado, tá? Ó, o Vale Gás está sendo antecipado. Apenas quem recebeu em janeiro está recebendo de novo nesse mês de fevereiro. Os novos beneficiários não foram divulgados os nomes e a nova lista. Infelizmente, janeiro foi pago, os pagamentos deveriam acontecer em março com novos beneficiários. Só que o governo resolveu antecipar para esse mês de fevereiro, mas não colocou os novos beneficiários. E agora? E agora é aguardar. Nesse mês de fevereiro está entrando mais de 500 mil beneficiários. Aonde? No auxílio Brasil. O governo já confirmou. O Ministério da Cidadania confirmou isso. Dos 17,5, já estamos agora com mais de 18 milhões. Novos beneficiários que estavam no caio de júnico, o governo zerou mais uma fila. Mais de 500 mil beneficiários entraram nesse mês de fevereiro e já vão receber agora o seu auxílio Brasil. Alex, fala da antecipação do Vale Gás. Por que isso aconteceu? Infelizmente, a gente já procurou o Ministério da Cidadania, a imprensa procura ter detalhes, mas o governo não falou nada. Já disse que apenas quem está recebendo o Vale nesse mês de fevereiro são os que receberam em janeiro. A gente está acompanhando para saber por que isso aconteceu. E o mês de março? Vão pagar de novo ou vão deixar para abril? E os novos beneficiários vão entrar em março ou vão deixar para outro mês? Os empréstimos. Quando é que vai começar, Alex? Infelizmente, ainda não foi anunciado. Está pronto o empréstimo de até 15 mil reais. Via Caixa Tem. O governo vai liberar para negativados. Pessoas que têm nome sujo no SPC. Estamos na expectativa. Isso pode acontecer a qualquer momento. Empréstimos de até 15 mil reais. Estamos esperando. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, está pronto já. Só falta o presidente assinar, liberar, junto com o ministro Paulo Guedes. Então, é aguardar. Isso pode acontecer a qualquer momento. Alex, e os pais-chefes? Como está a situação? Lembro, já falei, mostrei vídeos do próprio ministro João Romaneto falando de que esse mês de fevereiro está sendo liberado o pagamento do Vale Gás, aliás, do auxílio emergencial retroativo de 2020, para os pais-chefes dentro do programa Auxílio Brasil. Agora, eu quero saber. Você é pai-chefe? Está dentro do programa Auxílio Brasil? Já conferiu o seu aplicativo Caixa Tem? Confirma se realmente está acontecendo ou não? Segundo o ministro João Romaneto, ele falou que os pais-chefes vão receber nesse mês de fevereiro. Mas agora, cabe a você conferir. Veja se você, no seu cadastro, aliás, no seu aplicativo Caixa Tem, se já está liberado de R$ 600 a R$ 3 mil. Pais-chefe no mês de fevereiro, veja se foi liberado e comenta aqui. Se não foi, comenta também. Tá? É importante saber isso. Lembro que o governo pagou aos pais-chefes e está pagando mais de R$ 824 mil. Fora do Auxílio Brasil. Pais já receberam desde o dia 13 de janeiro. Outros pais estão recebendo. Outros pais fora do Auxílio Brasil nem foram atrás. E o governo avisa. Tem 120 dias para fazer o saque. Se não sacar, perde. O valor volta para os cofres da União. E agora, o ministro João Romaneto, em entrevista, falou, já mostrei isso, não vou repetir, mas já falou que agora, nesse mês de fevereiro, está liberado aos pais que estão no Cade Único. Pais dentro do Auxílio Brasil. Você é pai-chefe, recebeu R$ 600 a R$ 3.000 em 2020. Então, se você recebeu uma parcela de R$ 600, deve receber agora R$ 600. Se você recebeu R$ 3.000 em 2020, então, cinco parcelas de R$ 600 dá R$ 3.000. O governo repete. Agora, comenta aqui se você é pai-chefe, se você recebeu agora, tá? Ou não. É importante saber se o governo realmente está cumprindo isso, tá bom? Desejar-se um domingo especial, início de semana maravilhoso, tá, gente? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.